Cê tem os mano que fala na net, eu tenho os mano que fazem na rua E se meus mano encontrarem os seus mano, cês tão fodidos Rei das batalhas de rima, sempre muda o clima, me chame de gloca no travo Quando os cria me vê passando, parece NPC Jônio brabo, Jônio brabo Salve, salve, rapaziada, é do NMC, pega o visor do bagulho Calou do cão Vou gravar essa aqui O ano perfeito do JP na batalha Segue O que a gente não esperava é que essa batalha seria um fenômeno E criaria um dos bordões mais icônicos do JP nas batalhas O famoso Barras e Barras Barras e Barras e Barras Cê fez aqui o meu cestalho almadito Quando eu parei você era o Murica Mas quando eu voltei o puto de Paris Não sei, mas entende moleque Tá no slick ou tá nesse trap Não falou cê não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Treck É o João Pedro Treck Só que calma que o Breno se cobra Você é o João Pedro Treck Só que não importa porque eu faço minha manobra Você falou mano, até que eu mudei Sabe que eu já gui, mas agora sempre eu freguês Parou de batalhar e eu continuei É pra fazer tudo aquilo que você não fez O que eu não fiz? Levanta Guarulhos, levanta os amigos E levanta a minha game TBDA e TFMS Eu tenho tudo aquilo que você não tem Meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz Sabe por que os freestyle e os vemos Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você Eu se inspirei o Breno E o Breno se virou o Jota quando chegou e quando não tinha um rival Quando entrou das batalhas de dupla a gente se trombava Quando trombava até no individual O que eu tenho que você não tem? Calma camarada que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredito em mim E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você Mas pra eu fazer isso é só antes de acreditar no Sota Eu acreditei no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculate Eu sou um navio, eu não exclui sem âncara Porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo Que não canso seja necessário Às vezes quem tá tão amigutável também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou até de barras e barras Calma que eu mato o JP Contra o Breno Zé Barras e Barras Então vai fazer fintal na fábrica da Nestlé É um jogo tipo Gário com Canucano Eu sou Mário, bronca não Eu preferi ser o Will e o Will O modelo vai pra mim ser idiota No primeiro bairro falou que ele faz manobra Joias e joias eu trouxe a manobra Pulando pra dia 15 de fevereiro JP aproveitou pra dar um pulo no Rio de Janeiro E deu uma passada pelo Coliseu Onde ele enfrentou nada mais nada menos do que o Johnny E mesmo com o Johnny querendo debochar da cara do JP Ele não caiu no joguinho E deu um fatality digno de muita vibe Porra, fala pra apagar e fala Cê está ligado no proceder Vamos testar só pra poder nós ver Você vai fazer o quê? 1, 2, 3, 2, 1 Soltou fumaça aqui outra vez O que eu vou fazer? Bater O que o Samuel não fez Você não entendeu Sabe por que? Isso me incomoda Não vou bater em você Eu não vou estragar a roda O cara nem tá sabendo o que ele vai falar Vou bater, não vou bater mais Que é pra roda nos tragar Vai bater ou não vai bater? Se decide Enquanto isso eu vou ficar sentado pra enreirar Eu percebi o vídeo aqui improvisando Desde o início eu disse que não ia bater Cê tá forjando Mas papo reto eu disse que ia ser antigo aliado Pode sentar porque já vi que o velho tá cansado Eu devo esse Brasil aqui no R.A.P Deixa eu virar pra lá Deixa eu ver, deixa eu ver Não acertou a punch lá Eu não vou virar a cadeira pra você Ah, lembrei a punch agora Lembrei a punch É, o Carlinhos Brau faz a J.I.O Só que o J no instrumental Só arranca o O Não dá por que vai virar cadeira Mano Johnny Você vira a cadeira Mas quando vai virar homem? Aí no terceiro round eu ganhei o primeiro Se você joga esse joguinho no seu celular Durante 5 minutos Você faz essa nota aqui que tá na minha mão É, espera eu ver No dia 8 de março O JP junto ao Barreto Emocionou todos no YouTube Numa batalha que ficaria marcada na história Como uma das batalhas mais lindas Que já aconteceram na aldeia Foi uma batalha que não houve ataques E ambos usaram seus versos Pra mostrar a gratidão que um tem pelo outro Toda vez que eu rimo Você sabe que eu encaixo minha alma No beat Você sabe que eu não paro Pois quando eu rimo eu tô no apetite Não importa o que aconteça Pega os demônios e a destra Na outra é hoje meio com o meu discipulado Nessa eu rimo com o meu mestre Muito obrigado Por toda a vida que você amanhou Mas eu vou atacar Toma cuidado Eu tô aqui pra rimar Mas também para falar Toda importância que você teve na minha caminhada Caminhada A forma de eu agradecer o que você fez É expulgar na sua cara Pode bater na minha cara Que não importa Porque eu sigo mandando Do jeito que você fez Porque eu sei que você coloca sua alma no beat Como você mesmo disse Mas sei do peso nessas linhas Você disse que importa Mas você não faz ideia Do quanto pesa na minha Do quanto peso na consciência Eu coloquei ele no microfone Mas não importa porque Sei que você também é sujeito homem Eu não sou o seu mestre por cima Agora mano eu sustento Meu alimento Eu não sou o seu mestre Eu domino todos os elementos Então eu acho que Você não entende o que você é na vida Acho que Você Não entende o peso da frase na batida Sabe por que? Que eu faço frisalinho de fato Mano e indo na caverna Já te falei que você ocupa posição Uma delas é a paterna É Uma delas é a paterna E eu sei porque você é meu irmão Então se eu sou a figura do seu pai Não vou largar igual aquele cuzão Pode apertar minha mão Pode sentir coração Só no patinho Igual você Feito aquela vez Aí pai do Barreto Vai tomar no corpo Mano e pai do Barreto Vai tomar no corpo Vai tomar no corpo Não vai tomar no corpo Vai tomar no corpo No dia 1º de abril O famoso dia da mentira O JP decidiu contrariar a estatística E mandar algumas verdades Contra o Derick na Batalha a Dona Rosa Os MC eles percebem que arremata, não é ter dinheiro E antigamente era só um passatempo, hoje ela nos ajuda até no financeiro Mas eu só não quero que isso caia na minha conta, pois no chão já cai o sangue de vários parceiros Hoje os MC fazem mal pra cair na conta, só não te contaram que caiu seu rendimento Mas na verdade eu só sofri, e por esse motivo, nego analiso, sabe que eu sou MC Pode ter caído o meu rendimento, mas o vencimento não me impede de perder Pode ter caído o meu rendimento, mas é o vencimento que te faz a minha vontade de vencer A sua vontade de vencer, e por esse motivo você vai ter esquecido Eu tô tentando como um tecido, você tá perto da validade, é fácil de ser vencido Eu tô roubado, por isso que você sabe que isso vai rir atrás de poeira Isso não é que é biblioteca, virou a leite, andria, não tá com fogo, você pegou poeira Não, nada a ver, você vai se fuder, é improvisado, FRAP, você tá estagnado E por esse motivo eu tô parado, eu perto da validação, não era assim que tava aposentado Eu não consigo entender, que MAC é boa e verdadeira Eu quis ser, perto da validade, porque eu sou o André Carlos e tô saindo da prateleira No dia 3 de maio, JP pis em solo goiano, pra representar a tropa da Ventes no amistoso da Copa Brasil de MCs Ele enfrentou Alice Goretti, lá do Alagoas, e fez uma construção que todo mundo comenta até hoje É a guerra, tem drip, tem sales, tem swag, se eu tô aqui não é só por mim Rap, blue, rap, pelos moleque que entra na área Que você acha que faz rima, mas hoje eu percebi que não Esse animal onde se quer é animão, então já tá perdendo causa da sua extinção Eu vou fazer diferente, ele aqui é um otário Eu vou te quebrar no meio da rima, com MC com atitude, me botonaram Tá me forjando pra agora a batalha, não me surpreende nada Porque vindo da elite, eu já esperava Eu falei que ela era animal, com o animal que ela se classifica Entre os animais eu sou predador, entre os animais ela é a parasita Eu vou encaixar no meio dessa web, cê não entendeu em cima da batida Ele quer dizer que ela é ser parasita, por isso que a levada tá subindo a tua fita Eu, eu, o Major, também, você não entendeu seu vacilão Entre os animais eu sou ferro e fumo, por isso que eu tô trazendo a revelação Eu sou peniparasita, sou de parafita, sou parte da verdade e mostro como faz Vou te mostrar que eu sou um paraquedas, eu saltei alto demais Entre parasita, tem um paraquedas, tem um para-raio, joga na sua cara Só que eu sou o João Pedro, não sou o João Clever Você rima bem? Para, para, para Família Muito mais do que a maquininha com as melhores taxas Na Infinity Pay você resolve as finanças do seu negócio Ele é embaçado Então foi a primeira vez que eu vi o JP ficando bravo de verdade Fazendo dessa uma batalha épica Então foda-se você, tudo o que cê fala Sem a sua rima não é feito bala Entende parceiro, que é que você se cala Na verdade sua bala já tá fora dessa cama Na doeste eu estou assim, não fico, não se farei Se o tema doeste é favor, ela faz um cristal E eu, pra maçada, se a bagota, falo pra vocês Já que eu acho que a letra é existir, a sala da sua vez Tô falando uma nova vez, o seu fuzão Tá vendo o grito da população Eu nem de meu parceiro, eu sou o mais verdadeiro Beleza, essa é a segunda, eu te descoço, eu sou o terceiro Não vai ter terceiro, pra você aprenda a ter postura Fala na sua descarada, essa porra é cultura Você não tá entendendo a rima improvisada Tomei o dois a zero, seu briga fica calada Mas eu desatei os dois, é igual o sistema querendo calar minha voz Pode falar na minha vez, vou enquanto a tec Demorou quanto o salão, eu mantenho o nosso meu rap Seu rap não é porra nenhuma, aqui na rua Viu como é legal, Atalha, falei na sua Por isso, agora pra ti eu tô me fando Falei na sua vez e eu também falo por todos, pô Ainda em maio, no dia 23, JP, ao lado do seu manda Mó cremão, né? Mó cremão Caralho, mó cremão Mó cremão Mas você não pensa, sabe qual é o problema? A batalha você não diferença e sabe qual é o problema? Sabe qual que é o problema? De Guarulhos você não pensa? Hoje nós arrancamos o seu creme e manda um subido pro crânio Guarulhos Cê tá ligado agora, cê se fodeu Por que seus águas mais abertos? Desce pra dizer, tá se fodendo Vem de vermelho, botão, black, pra tentar ganhar de mim Você é campeão, peru Passa essa alinhada, eu não comparo Sempre adentado, chô, tô no frio Só tem elice, cita a voz agora é sorrir Você vendo que ele não aprendeu Você tá vendo que ele se fodeu Ele que tá sem educação faz alguma coisa Porque o filho não é só meu O filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico leite Sabe que é pareça que tem um pac Barras e barras e barras Se eu não tivesse mandado os pobres Eu não tinha um ataque Só que me der Quando eu rir e ver o papo dela Eu rir e ver o papo dela Eu não tenho ideia Barras e barras e barras Minha dívida tá paga Passando de mês No dia 13 de junho JP participa Da Bahia Pelo Japa Não tem São Jota Por isso mesmo que você não inova Que uma boa Trouxe uma nova Sabe qual que é o problema, amigo? Que maqui Foi improvisada Que maqui É boa, tá sem dó Tá vendo como você ainda é xenofóbico? Não resuma o Estado Apenas cara só Traga tudo bem É por isso que agora eu vou além Eu não fui xenofóbico Não é xenofóbico Foi José MC Você aprendeu com quem? Eu não te acendeu Mano, eu vou além É por isso que eu trago outra visão Não tem nem xenofóbia cuzão Tipo Rafa Moreira em Guarulhos Eu ouvi o pai, irmão Você não Eu sim Da minha mãe Contra o meu carro lá na minha casa Por isso mesmo Tá aqui ceflada Tô aqui com uma MC Tô aqui Por isso mesmo Você me estravada Sabe qual o problema, amigo? Que eu faço perto do perigo Tá aqui ceflada Você não foi meu pai Você não me ensinou nada A minha rainha guerreira me ensinou E ela tá dentro de casa 16 anos minha mãe nem tava em casa Meu pai tinha saído E minha irmã já tava grávida Sabe o que aprendi? Eu aprendi a pegar com os pretos E juntar punchline Ao invés de derrama lágrima Essa minha sujeira Sabe o seu completo Essa paburreta A minha mãe conhece a sua Ontem sua mãe Falou nele que para Conheceu a minha mãe Caralho, só continua Tá porra Essa punch é muito bolada JP viaja ao para... Caralho, essa punch é pesada Essa punch é pesada Tá porra JP viaja ao Paraná Para participar da edição de trap Da Batalha do Ville E foi nesse dia Que o JP ensinou o Black Panther Como se pega o beat com a mão Meu amor Que pai tira Que onutra Que é o melhor No Brasil Ou não Tô melhor Nem chegada Se tá entendendo Champa É isso que é o argumento Se ri bá Põe o meu álbum O que é isso? Ela vai mandar um pantalite Eu fumei de fruta que agora é um pantalite Foi um pouco novo na economização Pra tudo do seu conflito nunca crescer pro banheiro Nunca fala pro banheiro, mas você não entendeu Você só aceita o golpe, o que rima você entendeu O que final você salvou, aqui você se fudeu Eu encaixo o batimento e conforte para o seu Vamos acertar o drop errando JP novamente junto ao Barreto Das caras do Bagrão A bola da vida dos outros corremia com seu canalzinho é sua Então não levar a mão, que é que eu venho com o mic na mão Puxar a minha palavra que é o ladrão é pra sozinho e vem com o bordão Você inventa o bordão, só que eu tô nessa batida Me rimando com o tal Magrão Minha missão não é suicida Partiu, eu não tenho um bordão, eu tenho um dedo na pista O JP é o último, é deu é o da sua tinta Eu não sei se é fraco, te bato, te abato, o rico que eu faço Por cima, te abato, hipocrisia Pelo dia, tô aqui mais cedo Eu nunca sei terceiro, ele que falou do prêmio Depois que vocês falaram, ele só respondeu Você muda a música, eu vejo o que aconteceu Ele é meu último ano, eu respeito ao beat Depois do primeiro ano, é o meu dia sem limite Sua vida é sem limite Eu tô contra o sistema Você não tem limite Esse que é o seu problema Já falaram do treino Aqui nessa batida Eu grito Acabei com a sua vida Exatamente um mês depois, no dia 18 de julho JP ficaria marcado na história Como vencedor da Batalha da Norte, edição número 100 Se destaca, eles querem falar que nosso trio não é forte Campeão nacional e maior campeão da Norte O maior campeão falou até de fuzil Aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu Pro alto, sabe o que eu quero? Seu vacilão não é um fuzil pro alto O artista levanta a mão O artista levanta a mão, isso é incrível Só que o que eu queria mesmo do seu trio É que vocês abaixassem o ego e aumentassem o nível Por isso que infelizmente, eu só é sujeito homem Eu falo que é metaforicamente um fuzil Pra cima seu microfone O império contra-ataca O maior campeão e o maior vira casaca Cê não era vazio Rimando pelo povo Bota a peita do boca E sem muito tempo pra fofoca Logo depois, no dia 30 de julho Ele teria outro compromisso com uma batalha de trio Mas dessa vez na BDA 7 Em cada base eu coloco minha alma Meu time acostumado a passar na raça No sofrimento Sem sofrimento não tem graça Eu sou o time do povo Esse é o momento da virada Mano, pra mim cê vai pingar na frustração Meu filho não era aquele que fala que é campeão Mas nós veio jogar E veio o maior jogão Eu sou o gol que te frustra e essa é uma prorrogação Não é na prorrogação Pra mim você é cuzão Ô Marinho, você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo Subiu no Alambrado Vai tomar no seu cú Você torce pro São Paulo Vai tomar no... Ai caralho, meu Deus do céu Isso é batalha, meu parceiro Ai caralho, ai caralho Rimas de 3, 2, 1 Rimas! É, mas isso é batalha Foi o assunto posto Essa rima que cê mandou na minha frente Deu desgosto Cê usou pra apelar Pra tentar ganhar o round É ruas de São Paulo E eu matando o mano underground Matando o mano underground Com essa rima patética Quer ser corintiano Tá roubando a minha estética Falei no som Aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto Ele vira bandeirinha Não, não vira bandeirinha Se cê quer ganha repetindo assunto A culpa não é minha A recusão que rima feia No que o São Paulo tem de lip É que eu vou ganhar de trio na aldeia Mas aqui eu vou responder Sabe quem agora? Quem tá é o JP Batalha legal isso aí Apolo vai se fuder Como você vai ganhar Se eu não vou carregar você De novo De novo De novo Agora deixando um pouco de lado Os eventos especiais Que rolaram no Mediano No dia 19 de agosto O JP volta a Guarulhos Pra refrescar um pouco a cabeça Na batalha da Linear Onde ele ficaria conhecido Como o cara do maldito drop não Falou o Renan Cunário Eu sou do cuno mesmo Te mato na quebrada Você vai pro lado Pra me venerar o cusão Vamos abrir Essa é a prova Digo que você faz Eu também faço É por isso que eu falo para ti Amanhã eu vou passar a festa Com a sua camiseta A diferença é o colar De MVP 2, 1, Rima De MVP Só que calma que me vou sobermente MVP de Guarulhos sou eu Muita vitória e patente Mas aqui vem o tempo tridente Sabe o que eu já faço Rima que é boa Eu tenho duas tranças E se necessário arranca Essa porra do seu pescoço E ainda te brinde Leva tua cabeça Leva minha cabeça É dessa parte Você não entendeu Leva minha cabeça E leva pro pintar Arrancar o meu cérebro Pra ver se pensa como eu O que eu vou te dizer É que o vão Tem mais impacto Volta semana que vem Que hoje eu vou dar pra você Calma Amaldito drop não Calma Amaldito drop não No caso isso é fim Calma Amaldito drop não Errei Amaldito drop sim No dia 24 de setembro Rolou um dos eventos mais importantes Pra carreira do JP nas batalhas Meu parceiro Você não entende a batida Isso daqui não é mais difícil Do que nada que eu passei na vida Essa que é a pinta Eu vou te amassar Não adianta mano Você querer vir falar Você tava paradão Tudo bem Esse que é o longo Hoje que é água azul Acaba o cabelo de fogo Essa que é a pinta Meu parceiro Pode ter certeza Que você vai ser o primeiro Não interessa A sua agressividade O que conta aqui É rima E muita criatividade Por isso que nessa Eu sofro estaleira O que é 45 segundos Pra quem rima a vida inteira Sabe que seu osso Pode ter certeza Que você fora no meu bolso Bota seu melhor ataque Meu parceiro Se não vai perder Levindo que tá pronto E te faz morrer Por isso que agora Ficado quase Se moscar O seu sonho Morre E vai ser na primeira fase Levanta a mão Rapaziada O que é isso? Tem hora pra matar Quem puxou esse vídeo De guerra ruim O povo passou correndo Tranquilamente Eu acalmo a minha pneu Pois sei bem que isso é Uma seletiva regional Você quer estar no estadual Eu sou um cabelo de fogo E o calor de 40 graus Então eu bato seu letal Isso aqui é um rap metal Ela tem o sonho tipo nacional Seu cabelo é de água Eu sou um peixe abissal Se você quer rima Eu faço Se você quer Eu encajo no compasso É um crime te enfrentar Isso é assédio Pra você é um crime Pra mim é um privilégio Nesse momento Na verdade isso é entretenimento Pensando bem é o sacrilégio Não não é um privilégio Enfrentar ele é visto Que é só o aquecimento Você vai cair no esquecimento Tipo o SUS não é pronto atendimento Sabe por que? Eu trouxe outro momento Pois pra ganhar de mim Você vai esperar muito tempo Agora dando um salto um pouquinho mais longo No dia 9 de novembro O JP participou Do que tu falou Seu garoto Eu tava perdendo Seu escroto Eu que sou o John Wick Tô de volta ao jogo Cê tá de volta ao jogo? Que jogo? No seu jogo eu tô tacando fogo Cê não entendeu, aliado Tipo o videogame Tá jogando ou não? Controle desligado Pelo menos gastei a onda O Magrino é maromba Reparei desde cedo Tá com fogo no jogo Ou tá com fogo no cabelo? Eu taquei Eu vou rimar Cê vai deixar Rimas em 3, 2, 1 Eu taquei fogo na minha rima No meu cabelo Fogo na minha roupa Fogo no cabelo Fogo no meu kit Fogo nos verdadeiros E foi assim que eu taquei fogo no Brasil inteiro Vem, bate e volta Vou rimar, cê vai deixar ou não vai Eu era pro churinho e falava Eu vou rimar, cê vai deixar ou não vai Maravilhoso de ambas as partes Você disse que a casa tá bem arrumada Ela tá bem organizada Mas eu vejo dores Você realmente tá travada Igual trevo de bom sucesso Mas que a praia de mim É melhor um trevo de quatro flores Caralho Cê sabe que eu vim tomar Guarulhos ele disse que representar Acho que não pode pôr Porque no Rio de Janeiro Ele sempre fala que é de Itacoa Eu sempre nego, vou gritar por Itacoa E é por isso, mano, que eu vou causar o seu fim Nego, eu grito que eu sou de Itacoa E Guarulhos grita hoje que pertence a mim Você tá me entendendo? É desse jeito E é por isso, nego, que eu tô no microfone Cê saiu para rimar, outro lado era um menino Agora que você voltou, sou sujeito homem Você é sujeito homem Esse sujeito sobe Por isso eu paro e penso Não, mano, eu sou extenso Você fez Guarulhos gritar Quando não tinha fecha Onde cê tava rimando em silêncio Não tava Por isso nós já grava Sabe bem que agora eu vim lembrar Vim comemorar e também me destacar E aqui eu vou te matar Você falou várias paradas mesmo É do paraíso Mas cê tá afoito Queimou pra desgraça Essa banja é graça O campo do Jossa Eu vou me enterrar na praça 8 Ele vai me enterrar na praça 8 E a praça 8 é perto da minha goma Porque eu sou a resistência viva Uma lenda viva ao lado dos mamonas Infelizmente nem tudo são flores E algumas derrotas são nesse Encerrando assim o sonho do JP De participar do Nacional de 2023 Nessa que seria uma das melhores batalhas do ano O que é o campeão da FIC for Eu tô no antagonismo E eu tô muito melhor Falou sobre a série Já não bateu em pio Matei o Jossa Pé É a morte da Netflix Vem, vem, vem Fazer a profecia Vai aprender que é ruim Não é assim O gel de Zonu Volou por você no seu fim Vai ter que bater a beca Pra poder ganhar de mil Bato cabeça e bato em bolo Pra fazer crescer Não bato na trave Do pobre eu só bato em você Ganhou o Big Four Mas você tá por hype Nasceu pra Big Four Eu nasci pra ser Big Mais Ooooooooh! Ooooooh! 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 3, 2, 1, cima! Refrido é igual, vou ganhar um Big Mike Eu sou um Big Tech e você é um Big Hype Igual o Big Mike, vc tá mandando um gol O desacreditado vai ganhar o GASCHOTA O GASCHOTA Não, 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 não O favorito que vai ganhar porra do estadual Que vai mostrar porque que veio e porque é o tão É Big Mike, é Big Jack, aqui eu sempre tive Depois ganho de tu e eu abraço o Big Big A roupa na mente, hoje tá sentindo um pó de pá Cê vai me arrepender de não me contratar Porque o JP não passa em campeão Ali seu Fabinho e o Poderoso Chefão É o Poderoso Chefão É o Ventura, é a aventura na missão Ai Thiago Leito, um salve, você é meu irmão Sem a pose de quebrada, é sua pose do campeão No dia 11 de dezembro Não é necessário o depósito Os times são acreditados instantaneamente em sua... ...nível e batendo de frente com o nosso Mandador Ground E detalhe que essa batalha eu tive o prazer de assistir ao vivo na praça É o que é 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 Toma pouco no pote, olha que coisa louca Cê falando muito da minha vida Eu tô acostumado a todos os MC que Vem de boca, juniors Você sabe como faz e eu vim unir Cê tá ligado que eu te mostro o style free E é por isso que eu só faço ERP pra não ter Cê não pra diminuir Você disse que eu não tenho ajuda do Peixe Gu Eu até chamaria meu parceiro Peixe Gru Mas hoje em dia eu mudei o translado Tipo meu ego inflado te machuca um baiacu Cê acha que eu sou tipo de peixe? Não preciso de peixe, muito menos de GR Você tá ligado que eu trouxe outro CPF Daquele tipo que suas rimas não interferem Minhas rimas não interferem, só que do mesmo jeito cê é um otário Cê pode se tornar um baiacu, cê é venenoso Mas nada adianta seu veneno se tiver preso no aquário Não vai adiantar nada, do mesmo jeito você tá na grade Sabe por que eu sou inteligente? Mano, tem vários mano que sou inteligente e tão preso Isso pro sistema é indiferente, certo? Agora eu mostro meu valor Minha rima agora eu vou compor Realmente eu tenho uma semelhança lá com o rio Porque eu nunca parei, eu sempre fui o corredor E eu nunca vou parar Mano, eu nunca vou desistir Porque cê sabe que cê tá de touca Como o baiacu na verdade eu sou diferente Como você tinha dito, meu veneno tá na boca Seu veneno tá na boca e disse que não tinha veneno Por isso que sua rima é um subsídio Mano, é tão difícil olhar essa porra como um assédio Minha mente perlotada tipo a cela de um presídio Por isso que cê é fraco Você disse que o veneno não tá no assunto Baiacu não tem veneno dentro de um aquário A não ser que esse otário esteja lá preso junto E pra encerrar esse ciclo com chave de ouro Perfeito nas batalhas de rima em 2023 Não arrumei nada, todo mundo viu Eu honrei minha quebrada e honrei o Brasil Honrei o microfone, não o fuzil O pior é eu que perdi ou você que nem competiu Quem será que tá do alerte? Por isso que agora cê vai dar-te Rimando rapidão, tô na improvisação Você parte pro João, meu nome é da Espenart Eu prefiro morrer como homem do que morrer como covarde Covarde? Cê tem certeza? Te causo hematoma Pra quem não sabe eu não tentei Porque no começo do ano eu tava em coma Depois que eu acordei Eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade E eu te dou um choque de realidade Choque de realidade? É um homicídio? Cê tava em coma e deu tempo pra gravar vídeo? Eu não tô entendendo Vou dizer, tava em coma Então coma essa rima pra você Comi Olha como eu comi E agora é intriga Esse cara acha que ele é foda Mas agora é que ele não briga Ele acha que vai me ganhar com rimas decoradas Que são uma cantiga Sua rima não encheu Mas eu vi que tem um rei aí na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa Que força E tem um rei me esperando lá em casa E tem princesas Fazendo parte a pocheia E tem uma rainha muito feliz na plateia Então é isso família O vídeo vai ficando por aqui Eu espero realmente que Falta a última rima dessa batalha aí Melhor do ano Melhor do ano Os adres tá de azul É Falta essa aí Caraca o vídeo da hora Quanto tempo? Cara é 40 minutos de vídeo Puta que pariu hein Cê é louco Muita rima, muita paz Sobrou até pra mim Bagulho todo filho Embaçado Mas esse ano é outro ano A gente vai ver o dele Rapaziada O bagulho foi legal Faltou umas rimas Tinha umas batalhas aí Umas rimas de umas batalhas que tinha Mas faltou a rima Que cortaram Mas aí o bagulho foi maneiro Muita rima boa Puta que pariu tipo falo Pra tapar embaçado Esse mano embaçado Rapaziada Veja a companhia Os vídeos que vocês acharam Tô muito misturado Aquela fé Tá ligado que o bagulho é todo mesmo Comenta pra nós gravar aquele rap Que tinha muita fé Tê Tchau Tchau Obrigado.